Na dica do minuto de hoje eu vou mostrar duas formas de executarmos harmônicos no violão As duas técnicas servem tanto para harmônicos artificiais como para harmônicos naturais Nos exemplos que eu vou mostrar eu vou utilizar os harmônicos da 12ª casa que são os harmônicos de 1 oitava das cordas soltas do violão Da mesma forma como executamos os harmônicos com a mão esquerda Colocamos o dedo sobre o traste sem pressionar e assim conseguimos os som dos harmônicos Eu vou demonstrar como que a gente consegue tirar esse mesmo som só que só com a mão direita Eu vou colocar meu dedo indicador sobre a corda apenas encostando no sentido do traste e com meu dedo polegar eu vou executar E a outra maneira de executarmos esses mesmos harmônicos com a mão direita é utilizando o dedo anelar ou anular Então, mesmo processo, a gente coloca o dedo indicador sobre a corda no sentido do traste E ao invés de executar com o polegar eu vou executar com o meu dedo Música 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 Os dois exemplos que eu mostrei são com harmônicos naturais Só que lembrando que você também pode aplicar as mesmas técnicas com harmônicos artificiais Se você gostou da dica, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário Música